Depois de 14 anos, Janaína conheceu o desemprego. Foram seis meses que para ela representaram uma eternidade. Situação que mudou em janeiro, quando ela foi contratada por uma empresa de tecnologia. Além de ter sido a realização de conseguir um emprego, conseguir algo que realmente você sai de casa feliz para fazer. E é o que a gente faz aqui. Janaína e outros nove funcionários foram contratados este ano na empresa do Emerson. Com sete anos no mercado de tecnologia, ele conta hoje com 78 empregados em 13 unidades no Distrito Federal e em Goiás. E quer expandir mais o negócio. Esse ano, particularmente, a gente está fazendo uma expansão mais audaciosa. Então, no nosso planejamento, a gente quer fechar o ano, além da nossa matriz, mais 17 pontos, 17 filiais para atendimento certificado digital. Que vai totalizar aí 18. Então, é uma operação que a gente está investindo bem. Micro e pequenas empresas como esta estão mudando o cenário do desemprego no país. Elas foram responsáveis pela geração de mais de 90% dos empregos formais em fevereiro. Há no país 2,5 milhões de micro e pequenas empresas. Elas representam 65% dos estabelecimentos ativos e empregam 29% do total de trabalhadores da iniciativa privada. Nos últimos 10 anos, o número de microempresas cresceu 50,8% e o número de pequenas empresas cresceu 34,2%. O setor de serviços é o que mais se destaca. O setor de serviços é um grande alavancador desses dados. Estados como Paraná, São Paulo estão se destacando bastante. Goiás também tem se destacado nos últimos anos. E a gente espera que esse número exponencial que já vem aumentando no mercado de pequenas e médias empresas, ela só tende a crescer. O setor de serviços é um grande alavancador que já vem aumentando no mercado de pequenas empresas.